Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não me abandone, não me desespere, que eu não posso ficar sem você Não